Eita que faz tempo que eu não apareço no canal, mas agora eu apareci. E aí galera, beleza? Eu sou o Zelune e hoje meus amigos, eu tenho um vídeo incrível pra vocês. Iremos analisar logos. Pra quem não sabe o que é logo, são logotipos ou logomarcas? São as coisas, geralmente desenhos, símbolos que representam uma marca, uma rede social ou qualquer coisa que vocês acham que entendem, alguns não entendem de verdade e outros têm significados confusos e misteriosos. Mas hoje vocês irão descobrir todos os verdadeiros significados através de mim. E quem me conhece sabe que eu sou um dos maiores estudiosos de logos do mundo. Eu fui formado cinco vezes seguidas no Enem da China. Não, devia ter falado outra coisa, né? Formado o Enem. Então eu sou muito confiável, então venha comigo nessa aventura que você irá descobrir os verdadeiros significados que as marcas quiseram colocar na sua cabeça via mensagem subliminar. E pra você que tá duvidando, eu pedi para os meus seguidores do Twitter me desafiarem enviando imagens de logos sem manipulação nenhuma, pra eu poder falar pra vocês na cara o que isso significa. Qual que é a primeira marca, amigos? Ah, o Snapchat! Meus queridos, vocês podem ver aqui que o logo do Snapchat é um fantasma, certo? Por que que é um fantasma? Porque ninguém usa mais Snapchat, já morreu faz tempo, certo? Mas tem algumas pessoas que às vezes aparecem do nada, mandando fotos na madrugada, fazendo coisas estranhas, igual fantasmas. Então por isso que o logo é um fantasma, é um logo visionário, eu queria dizer pra vocês. É um logo que o cara fez e ele pensou assim, ele falou, não, agora que a rede tava bombando, vou colocar esse logo porque daqui a pouco ela morre. E aí vai ficar só o fantasma e vai fazer sentido e vai ter um cara com barba que vai fazer um vídeo sobre isso. E as pessoas vão gostar. E vão deixar like e se inscrever. Então, né, seguindo a lei, né, você vai ter que deixar o like agora, olha só que coisa. Vamos pra próxima, vai. Walt Disney. Gente, isso aqui é muito fácil, certo? Vou explicar pra vocês a história que muita gente não sabe, mas como eu estava lá na construção da Disney, eu estudei isso lá, né, vocês sabem, né? Então o que acontece? Vocês sabem que esse logo aqui veio bem depois da construção do parque, depois que ficou famoso o Mickey, certo? Por que veio depois? Porque as pessoas que inventaram esse logo aqui, elas queriam surpreender o Walt Disney e eles queriam unir a sensação que era estar no parque com a magia da Disney, com a criatividade do próprio Disney, senhor Disney, certo? Então o que acontece? Por que eles escolheram o castelo? Porque toda vez que eles olham pro castelo, eles falam, uau, Disney, posto de piranga. Olha, gente, isso aqui foi difícil, mas como eu sou um grande estudioso da história mundial, eu vou trazer pra vocês aqui, certo? Então presta atenção. O Ipiranga, se você perceber, se você girar o logo algumas vezes, você vai ver que esse I vai virar um tucano, certo? Por que que é um tucano, Zelone? Mas o que que tem a ver com um posto de gasolina? Vou falar pra vocês. Por que o nome Ipiranga foi baseado no grito do Ipiranga que Dom Pedro deu nas margens do Rio Ipiranga, declarando a independência do Brasil, certo? Vocês estudaram a história, né? Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que quando Dom Pedro I estava nas margens do Rio Ipiranga e gritou, independência ou morte, ele viu um tucano, certo? E tinham muitos tucanos lá, né? Pessoal, no Brasil antigamente tinha muito bicho. Hoje que queimaram todas as árvores aí, que mataram os bichos pra fazer outras coisas aí. E hoje o lugar lá do Rio Ipiranga é uma estação de metrô, inclusive. Então já não existe mais, mas antigamente existia. Então o posto quer relembrar essas coisas que existiam no passado, até porque o posto é feito no passado. Porque os postos de gasolina só existem por causa do petróleo. E o petróleo só existe por causa do passado, certo? Porque com vários bichos e plantas sedimentados lá, tal, alta pressão, decomposição de milhares de anos gerou petróleo, entendeu? Pode procurar aí por aí que as pessoas vão dizer como é que faz o petróleo melhor que eu, porque eu não sou um grande especialista em petróleo. Mas enfim, então, entenderam o passado Ipiranga, tal, em coco petróleo, entendeu? Gente, ó, se tiver Enem esse ano aqui, você vai tirar 12. 12 não, né? Porque a nota do Enem é mil, né? Eu não sei, você vai tirar mais do que precisa pra tirar, beleza? Então vamos para o próximo, que hoje o dia mal começou e já tá incrível, vai. SEGA! Pessoal, SEGA, se você curte games, deve estar ligado que é, né? Criadora do Sonic e de outros jogos, vários títulos incríveis que tinham o Mega Drive, etc. Enfim, você pode perceber que o logo da SEGA, ele é meio texturizado, ele tem uns caminhos dentro de caminhos, você notou isso? Por quê? Você consegue imaginar isso em alto relevo, porque os donos, os criadores da SEGA, eles pensaram, vamos fazer um logo. Porque as pessoas que desenvolveram essa imagem pensaram assim, o nome da empresa é SEGA, então vamos fazer uma imagem que tenha tanta textura a ponto de uma pessoa SEGA conseguir saber que estamos falando da SEGA, porque tem que fazer jus ao nome, certo? Então foi por isso, eles pensaram no primeiro logo acessível do mundo, gente. Olha só, uma imagem com textura que sai da tela. É, sem dúvida nenhuma, muito tocante. Então, palmas para a SEGA por essa atitude incrível que ela teve. Vou pro próximo aí, vai. Pixar! Quem não gosta da Pixar? Pra quem não sabe, Pixar é uma das maiores empresas de animação que junto com a Disney fizeram vários filmes incríveis, como Tall Story, Carros... Mas uma coisa que as pessoas nunca pararam pra pensar é no significado do símbolo da Pixar. Pode ver que é uma luminária, né? Uma luz apontando pra você. Algumas pessoas acham que é uma analogia ao Tall Story, né? Que tinha aquela animação no começo, que vinha a bolinha e a luminária ficava em cima da bolinha. Não, não, é. Não tem nada a ver com o Tall Story, certo, gente? Apesar de ter sido, acho que, o primeiro filme que apareceu essa luminária. Corrijam-me se estiver errado. Não tem nada a ver com os animadores que ficam com a luminária o dia inteiro lá, mexendo em animação. Muita gente acha que tem a ver com isso, com o trabalho árduo nos escritórios de animação. Mas não, não tem. Você pode perceber que a Pixar, ela é vulgarmente lida como Pichar, certo? E você pode ver que está escrito o que aqui? Pichar. E como as pessoas geralmente picham de noite, a polícia liga a luz na sua cara. E é por isso que tem uma luz apontando pra você, espectador, enquanto você lê a palavra Pichar. Entenderam o verdadeiro drama por trás do símbolo da Pixar? Pois é, não fizeram nenhuma animação disso ainda, mas agora vocês estão à frente das pessoas. Toda vez que vocês verem isso, vocês podem espalhar essa informação incrível. De nada. Vamos para o próximo. Banco do Brasil. Meu Deus do céu, olha esse novo. Vocês podem ver que o logo do Banco do Brasil, ele é meio confuso, né? Algumas pessoas acham que é um B de banco, outro B do Brasil juntos, e aí tem uns negócios no meio pra simbolizar que é o cifrão misturado com o banco e tal, não sei o que, dinheiro, não tem nada a ver. Nada a ver, esquece a ideia, amigo. Esquece a ideia. O logo do Banco do Brasil nada mais é do que um desenho todo complicado. Por quê? Porque eles querem remeter a transações financeiras e problemas com o banco, certo? Pode conferir aí, quando você tem um problema no banco, não é complicado, não é confuso. Então, é igual esse logo aqui. Pode conferir aí com seus pais ou com você mesmo, se você tiver idade suficiente. Quando você tem um problema no banco pra resolver pegar seu dinheiro de volta, ou, sei lá, roubaram seu cartão, entraram na sua conta, não é confuso e complicado e chato resolver tudo? Então, esse logo é confuso, complicado e chato justamente pra trazer esse sentimento de banco pra gente. Entendeu, meus amigos? Então, ah, o que seria de vocês sem mim pra ilustrar essas coisas, não é mesmo? Vamos para o próximo? O logo do YouTube. Incrível, meus amigos. Ah, meus amigos. Bom, meus amigos, em primeira mão vocês vão ver um verdadeiro produtor de conteúdo decifrando o logo do YouTube, que é essa casa que eu estou aqui agora falando pra vocês. Então, pessoal, prestem muita atenção que essa visão que quem tá de fora não tem, só quem tá de dentro. Olha lá, nós temos aqui o logo do YouTube, certo? Então, a caixa vermelha simbolizando a cor da conta do seu banco se você resolver trabalhar de YouTube. Vai ficar provavelmente no vermelho, você não vai ganhar nada, porque aqui com AdSense você não ganha nada, tá? Ganha mísera, míseras caquinhas, assim. E aí você pode ver que tem um triângulo apontando pra fora, certo? Muitos acham que esse triângulo significa o botão play, né? Que é aquele símbolo do play, né? Que você pode ver em tudo que dá play na sua vida. Mas não é. Esse triângulo é uma alusão, falando que é o seguinte. Se você quiser sair da situação financeira vermelha, que é o fundo do YouTube, você precisará monetizar outras redes. Vai lá fora e arrume outros trabalhos, arrume outras maneiras de viver. É isso que significa o símbolo do YouTube. Espero que vocês tenham entendido. Starbucks! Olha lá, esse é o logo do Starbucks e vocês devem ficar muito confusos. Muitas pessoas me param na rua e perguntam Zelune, o que diabos significa o logo do Starbucks? Ninguém entende isso. E você que é um especialista, você precisa me falar. Mas estou aqui em vídeo para falar pra vocês. Prestem atenção, o que está acontecendo aqui? Vejam o que é uma mulher com rabos de sereia, etc. É um negócio, uma alusão a mar. E um tema verde, certo? Mas o que isso tem a ver? Vamos lá. Primeiro, em alguns países da Europa, como Amsterdã, coffee shops, para quem não sabe que coffee shops significa shop de café, onde vem de café, cafeteria talvez. O que é o Starbucks hoje em dia aqui em São Paulo, lá eles chamam de coffee shop. Coffee shops, lá em alguns países da Europa, são lugares que vocês podem tomar café, comer coisinhas, petiscos, sei lá, doces, salgados. Mas o principal disso não é o café, não é o shopping do café. É o que você pode comprar ou trazer de fora e consumir nesses lugares, que é a marihuana, a famosa, né, a planta que é proibida aqui no Brasil. E por isso que é verde o logo, certo? Porque lá fora, nos países europeus, é permitido o uso de maconha. Então temos essa alusão a coisa verde, coffee shop, pode procurar se você for maior de idade, estiver na Holanda, você vai encontrar um lugar assim, não precisa consumir, não falei pra você consumir, falei pra você procurar. Vai no Google agora e procura, tô falando a verdade. Esses rabos de sereia, uma coroa, está num tom meio marítimo, porque ela simboliza a Iemanjá, se você conhece outras religiões, você deve estar ligado, que é uma entidade que vive e protege o mar, de acordo com algumas culturas, certo? Só que isso faz parte de um enigma, certo? Porque não é Iemanjá, é só o final de Iemanjá, que é já. Porque o fundo é verde, um coffee shop vende o matinho que a galera curte já, consome, entendeu, pessoal? Então, tudo isso aqui faz parte de um enigma, porque eles não podiam deixar explícito tudo isso que eu falei pra você, porque não é no mundo inteiro que são aceito vendas de produtos ilegais no Brasil, inclusive. Então, por isso que eles fizeram esse enigma, desse jeito. Entenderam, pessoal? Meu, especialista, né? Vai, próximo. Bic. Bom, pra quem mora no Brasil, Bic é o clássico. Pelo menos 99% das canetas que existem no Brasil são da Bic, certo? Aquela clássica caneta, né? Caneta Bic que eles chamam. Mas você nunca soube o que significa esse logo, certo? Mas agora, preste atenção, você não acha que a cabeça desse homenzinho é meio familiar? Olha lá pra ela. Se você não descobriu ainda, a cabeça desse homenzinho é exatamente o olho do Pikachu. Olha só o olho do Pikachu. Pikachu, Pikachu, pra quem não conhece, né? Quer dizer, eu acho que todo mundo conhece. É um Pokémon ou Pokémon mais famoso, talvez. Clássico, né? Mas por que, diabos, a cabeça do Bic é o olho do Pikachu? E não só isso, né? Vocês podem ver que o fundo das cores são as mesmas, né? Amarelo, tal, preto, tal. Só não tem o vermelho porque eles decidiram que a imagem já foi passada, já, com as cores que tem aqui, né? Enfim, por que será? Por que que tem essa semelhança? Por que os caras da Bic queriam dizer pra vocês que vocês podem desenhar o Pikachu, todos os Pokémons, e o que você mais quiser com as canetas deles, certo? Porque no começo as pessoas não sabiam o que dava pra você desenhar com caneta. Eles só usavam pra assinar documentos. Pode ver. Você nasceu aí há uns, sei lá, 10, 20, 30 anos atrás, você vai ver que as pessoas não desenhavam com caneta, só com lápis. E aí eles começaram a desenhar com caneta recentemente, depois do Pokémon, porque teve essa, essa, teve esse, teve esse, essa campanha que eles fizeram aqui pra isso, entendeu? Então o que acontece? Inclusive o Pokémon dizem que foi totalmente desenhado em caneta Bic. É incrível isso, é uma informação que eu trouxe pra vocês aqui, por favor, espalhem com cuidado. E sem moderação, beleza? Próximo, próximo, vai. Antártica. Bom, isso aqui é uma marca de cerveja, certo? Vocês devem ter visto aqui, você mora no Brasil, em São Paulo pelo menos vende muito. Antártica, mas o que significa Antártica? Preste atenção, pessoal, são dois pinguins e tem um círculo em volta deles, certo? Podem ver aqui. E se você é familiarizado com a teoria da Terra Plana, você vai se identificar. Eles falam que a Terra Plana é uma terra plana e em volta tem a Antártica, certo? Que tipo, é um muro que cobre. Então você pode ver que é um círculo, os pinguins simbolizam as pessoas, em volta temos a Antártica, que é um círculo, no caso de cerveja aqui, mas é de gelo na vida real, de acordo com os terraplanistas. Que inclusive os criadores dessa cerveja são terraplanistas, tá? Então eles quiseram difundir sua visão de mundo para os seus consumidores, entendeu? Vamos para o próximo, então. Carrefour. Eu adoro esse logo, porque olha aí pra ele. Desde criança eu ficava pensando, qual que é o significado desse logo? Não faz o menor sentido. Seria um ET? Eu fiquei por muito tempo achando que era um ET com chapéu chinês, porque é o que parece. Presta atenção, se você virar ele assim, ó, vira um ET com chapéu chinês. Mas não é isso, tá? E também não é o C do Carrefour em negativo, entre um negócio vermelho e um negócio azul. Não, não é isso. Isso é porque a marca quer que você pense, tá bom? O que significa Carrefour, na verdade? Carrefour é uma coisa incrível. Porque assim, antigamente, muito aí pra trás, quando surgiu o Carrefour, você pode pesquisar aí nos pergaminhos. No Carrefour só vendia refrigerante e peixes. Porque o Carrefour foi desenvolvido muito aí pra trás, certo? Inclusive numa época que as navegações eram muito populares no mundo. O principal meio de transporte mundial era por navio e barco. E aí nessa época, meus amigos, o Carrefour, que no começo era só a quitanda de porto, vendia o quê? Peixes e refrigerantes, certo? Então o que acontece? O primeiro símbolo do Carrefour era um peixe. Você pode ver que é um peixe isso aqui. E aí pra simbolizar os refrigerantes, tipo Coca-Cola, Pepsi, etc. Eles colocaram as cores dos refrigerantes mais populares, né? O vermelho da Coca e o vermelho e azul da Pepsi, que é o que eles vendiam naquela época, certo? Então, meus amigos, era isso que aconteceu. Inclusive eles tinham um prato muito famoso, que infelizmente tiraram do mercado, porque disseram que tinha uns refeiços colaterais e ninguém conhece até hoje, que era o famoso filé Carrefour, que era todos os refrigerantes misturados com peixe. Aí, se esquentavam e comiam, entendeu? Não tentem isso em casa, tá bom? Não tentem. Vamos para a próxima. Positivo! Gente, positivo, pra quem não sabe, é uma marca de computadores. Sua marca já faz tempo que está no mercado. E por que o símbolo dela é uma mão azul dando um like? Pense comigo. Antigamente, na era pré-smartphone, se você for muito novo, surpreenda-se. Há poucos anos atrás, não existia smartphone. Então, os únicos lugares que você podia usar rede social, ver vídeos e dar like nas coisas, era em computadores. Então, eles queriam vender essa ideia de nós fabricamos o único meio que você tem de dar like nas pessoas. E aí, infelizmente pra eles, alguns anos depois, surgiram smartphones. E aí, foi possível dar likes de relógios, televisões e até chinelo hoje em dia. Então, a marca ficou meio obsoleta por causa disso. Eles perderam o seu principal foco de venda. Mas essa é a história, né, pessoal? A história nem sempre é agradável para todos. Vamos lá. Próximo, Dove! Esse símbolo é muito famoso e as pessoas sempre tentam descobrir o que é. Alguns dizem que é uma pomba da paz, da cor marrom, certo? Mas eu vou dizer pra vocês, quase lá, amigos, quase lá, certo? Por que é uma pomba? E por que é marrom? Porque as pombas não representam só a paz. Se tem pombas na sua cidade, você deve saber que elas significam outra coisa. Exatamente, fezes. As pombas são um dos maiores símbolos de fezes do mundo. E aí você pode ver que é uma pomba marrom para trazer total alusão a fezes. Mas por que será que fezes não tem a ver? Bom, vocês sabem que Dove é uma marca de produtos de higiene, certo? E eles são especializados em remover qualquer tipo de bactérias e resquícios de fezes. Das roupas, da mão, do seu corpo. Então esse é o verdadeiro motivo de existir esse lobo com a pomba marrom, certo? Razer. Gente, para quem curte games periféricos, está aí por aí na internet, conhece essa marca. É uma marca muito famosa, muito requisitada e difundida pelos meios, né? Mas por que o símbolo dela é essa espécie de rolado com várias cobras? Eu vou dizer para vocês, amigos. Porque hoje é o dia de você descobrir todas as verdades. Olha só, o lobo é assim porque, caso você não saiba, a marca está difundida entre os maiores nomes do eSports e do YouTube. E de todos os relacionados de games, certo? Então todo mundo que está relacionado com isso nesse cenário competitivo, eufórico, etc. Tem muitos problemas com confianças. Existem muitas pessoas que traem os outros, são falsos, só as pessoas chamam de cobras, certo? Então aqui eles simbolizam as pessoas dos meios da internet, não só de games, tem no YouTube também muitas pessoas assim. Que não são confiáveis e que traem os outros, certo? As verdadeiras cobras. Então eles conseguiram usar isso para o favor, porque as pessoas não escondem que elas são cobras. E é por isso que eles escolheram esse lobo. Spotify! Spotify, esse grande aplicativo de música que 9 entre 10 pessoas da internet usam hoje em dia. Na verdade eu acho que um pouco menos, talvez 6 em cada 10 pessoas usem. Mas enfim. Por que ele é um negócio verde com o símbolo de internet? Meus amigos, eu vou falar para vocês. Porque esse aplicativo incrível, apesar de funcionar em offline, quando você corta a internet, ele fica louco. Não importa se você salvou música ou não, ele fica meio complicado quando você corta a internet dele. Ele não percebe, ele quer estar na internet sempre, 100% na internet, certo? E aliás, se você passar um tempo sem conectar na internet, ele apaga as suas músicas. Então, o verde significa legal, sempre siga adiante. E os risquinhos significam internet. Ou seja, sempre fique na internet. Senão a gente vai estourar a sua cara. Beleza? Próximo. Steam! Meus amigos, esse aqui é o símbolo da Steam. Um dos maiores, se não o maior, local que você pode comprar produtos digitais em nuvem. Jogos, softwares e tudo mais. Por que que é isso? Muitas pessoas acham que é uma engrenagem, um braço de motor, simbolizando o Valve e Steam. Que são, né? As Valve, na verdade, foi criado pelo pessoal da Steam, etc. Você entendeu. Mas não é. Não é um braço, tá? Significando nada disso. Não é um negócio de motor, não é engrenagem, não é nada. É um pacto entre um robô e um humano. Pode perceber. É um bracinho de robô segurando o bracinho de humano e eles estão fechando um acordo. Por que que eles estão fechando um acordo? Porque quando você começa a baixar jogos aqui, você nunca para mais. E você vai vender a sua alma pra conseguir comprar jogos que talvez você nunca jogue. Pelo menos eu e várias pessoas que eu conheço são assim. Compram jogos nas promoções que nunca nem instalaram. E os jogos estão há 5 anos, 10 anos. Mas a gente tem que comprar. Porque dá vontade. E tá barato, entendeu? É isso. É o pacto entre os humanos e as máquinas. É o futuro do fim. É Skynet chegando, meus amigos. Cuidado. Mentira. Divirta-se com os games. Vai lá. Bom, essa foi minha análise especialista no assunto. Vocês podem ver que eu sou um cara muito estudado em logologia. Existe isso, tá? Pode procurar aí nas coisas, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui embaixo se você gostou. Se inscreva. Bom, na verdade eu acho que eu não precisava explicar, né? Mas tem gente que não entende. Então foi tudo uma grande brincadeira, ok? Nada disso aqui é verdade que eu falei das barcas. Elas não tem nada a ver com o que eu falei. Não tem nada a ver comigo. Porque ninguém pagou pra fazer esse vídeo, tá bom? E eu não tenho nada contra elas, obviamente. Inclusive a maioria aqui eu sou consumidor, ok? Então é isso aí, meus amigos. Desculpa ficar meio ausente do canal. Isso tá difícil. Tô passando por momentos difíceis da minha vida agora. Eu estou bem, mentalmente bem. Mas eu estou estressado. Tá acontecendo muitas coisas. Aconteceram coisas que acompanham minhas redes sociais, sabem. Que andou quebrando o equipamento meu. Andei tendo problemas com vizinhos. Que na verdade não foi nem culpa minha. Foi problemas do vizinho, né? Ele se envolveu com algumas coisas. Foi despejado, inclusive, aqui de onde eu moro. Mas isso afetou. Afeta tudo, sabe? A cachorrinha que eu estou cuidando, sabe? E tem tudo... Tudo está contribuindo para não fazer vídeos como eu fazia antes. Mas, se você quiser me ver quase que diariamente por muitas horas. Eu ainda consigo entrar no final do dia a fazer lives na CubeTV, certo? O link é esse aqui que tá aqui na tela, tá bom? Eu não vou colocar aqui embaixo. Porque o YouTube tá, né? Castrando os vídeos que põem link na descrição. Então, espero que vocês quiserem me ver lá. É só acessar esse link. Ou vai no Twitter lá que eu posto na hora que eu tô online. E se você quiser que eu analise mais logos, vai lá no meu Twitter e me mande um logo pedindo para eu analisar no próximo vídeo. Talvez, se vocês gostarem muito, eu faço mais um. Beleza? É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E falou! Tchau! Tchau! Tchau!